Bruno vai trazer informações, a gente falou de uma senhora que caiu numa cratera, um carro também caiu numa cratera, cratera de 6 metros de profundidade, só que é na zona sul de São Paulo. As imagens aí do veículo sendo retirado, impressionante. Como é que aconteceu isso, hein, Bruno? Isso é o mais impressionante, viu, William? Por enquanto ainda é um mistério, tanto para corpo de bombeiros, polícia militar. O fato é que foi encontrado esse veículo, como você falou, nessa cratera, 6 metros de profundidade. As imagens, a gente tem um momento em que está sendo retirado, né, e sado o carro lá de dentro, precisou de um guindaste ali para puxar esse carro. Só que aí a polícia foi até o local primeiro, não encontrou ninguém no local. O carro caiu e não tinha motorista, não tinha passageiro, não tinha ninguém no local. Ao retirar esse veículo, como a polícia achou muito estranha, foi verificar a questão da placa e tudo mais, e descobriu que esse carro tinha sido roubado em setembro do ano passado. Isso pode ser a explicação, porque até o momento ninguém se apresentou como dono do veículo. Quem acabou caindo com esse carro ali, não se apresentou, não procurou a polícia, o carro foi guinchado, né, foi levado para um pátio. E agora a polícia quer saber como é que isso tudo aconteceu, mas ainda segue como mistério. Aconteceu em Americanópolis, né, bairro da Zona Sul, da cidade de São Paulo. É o... o Cardinali gosta de mistério, né, é o mistério do carro que caiu na cratera na Zona Sul e ninguém sabe de quem é, viu, William? Pois é, o carro roubado, né, o furtado aí, tem queixa, e aí o criminoso desovou o carro nessa cratera, numa construção que estava acontecendo ali. De construção não, perdão, numa reforma que estava acontecendo ali na rua mesmo, ele simplesmente jogou o carro lá e, ó, foi embora. O dono vai ter o seu carro de volta, só que todo arrebentado, todo quebrado. Um trabalho para as equipes ali que tiveram que retirar o veículo.